Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Rebobina dos Filmes e hoje um dos vídeos mais esperados do ano de qualquer pessoa que adora ver um filme. É, e hoje vamos falar sobre o quem? O Oscar 2017, que vai acontecer agora, no domingo. E nós já estamos atentos para todas as coisas que andam rolando nesse mundo de cinema, não é? Fica aí que a gente já volta. Rebobina, vai! Bem, o Oscar é a maior premiação do cinema e ela acontece desde 1929. Então, já existe há muito tempo, para você ver. São quase 90 anos de Oscar, cara. E esse domingo agora, dia 24, terão mais uma premiação. E que eu espero que glorifique, né? Que bote no ralo da fama. sempre os melhores filmes, os melhores atores que já criaram esse mundo de cinema. Sobre a premiação, começamos com o melhor filme. O melhor filme, na minha visão, que vai ganhar vai ser o La La Land. Porque, para mim, ele é um Oscar bait. Oscar bait é aquele filme que é feito para ganhar prêmios do cinema para atrair o povo de Hollywood. E como ele foi feito na época muito recente do Oscar, ele já foi nomeado, aposto que ele foi muito bem feito, muito bem pensado, para, nessa hora, conseguir apanhar muito bem os espectadores e os júris de Hollywood. E eu acho que, tipo assim, Moonlight é sensacional. Até Último Homem, muito bom também. Então, fica aí. Mas eu acho que o La La Land vai ganhar. Para melhor ator, fica aquela, né? Quem vai ganhar? Ryan Gosling por La La Land ou Case Affleck por Manchester à beira-mar? Eu acho que o Case Affleck vai ganhar, porque ele foi mais ator, todo drama envolvido e tudo mais. Eu acho que ele vai ganhar. De melhor atriz, fica aí essa dúvida da Emma Stone por La La Land ou pela Natalie Portman por Jackie. Está muito apurado, assim. Mas a Natalie Portman não está ganhando os principais prêmios, tipo o BAFTA que teve. E eu acho que vai ser a Emma Stone. Ela vai ganhar. Para melhor ator com o Adjuvante, eu acho que o Marshall Ali, de Moonlight, vai ganhar. Certeza, porque ele foi sensacional o filme. Cara, ninguém tira dele, impossível. E melhor atriz com o Adjuvante? Quem, né? Viola Davis, óbvio. Com Fences vai ganhar, certeza. De melhor animação, desse ano. Temos algumas animações boas, mas quem se sobressai, que eu acho que a gente deve ter ganhado já e ganhou o Globo de Ouro, por exemplo, é Zootopia. Zootopia esse ano, galera. De melhor figurino, esse ano quem vai ganhar vai ser o Esquadrão Suicida. Estou achando que ele vai sobressair ali, naquela categoria que só tem três. concorrentes. Esse ano vai dar, Esquadrão Suicida. De melhor diretor, a gente vai ter o Demony Chazelle de novo. Ele vai ganhar com La La Land, ultimamente produzido. Mesmo eu não gostando dos Oscar Bates da vida, ou de musicais, eu acho que ele vai ganhar. Edição de filme, eu acho que vai ser ou La La Land, ou A Chegada, Arrival, vai ter essa disputinha ali. Mas eu acho que La La Land vai levar por edição de filme também. De melhor música, eu acho que vai ser City of the Stars, La La Land de novo. Pera o maior Oscar, né? Como sempre, sempre ganha La La Land. Edição de som, fica nessa do De Novo, A Chegada e La La Land. Fica nesses dois, ele fica muito indeciso, porque foi muito bem produzido o som dos dois. Nesse daqui, eu acho que vai ser A Chegada, hein? De mixagem de som, também fica entre os dois, e eu fico a pensar que La La Land ganha de mixagem. Na parte dos efeitos visuais, nós temos uma grande disputa. Quem será que ganha? Será que é Mogli? Será que é Doutor Estranho? Será que é Rogue One? Essa categoria tá muito difícil, galera, de ficar pensando. Mas eu acho, ouvi umas críticas aí falando que Mogli, surpreendentemente, vai ganhar. Mas pode ser que Doutor Estranho esteja sendo um pouquinho por fora ali. Pode ser, pode ser. De roteiro adaptado, Moonlight, acho que vai ganhar. Moonlight, hein, galera? Moonlight. E o roteiro original, eu acho que La La Land não vai ganhar de roteiro original, eu acho que vai ser O Manchester à Beira-Mar. Acho que vai ganhar de roteiro original. De filme estrangeiro, eu vou ficar com o Salesman do Irã, talvez. Estão falando muito bem desse documentário, desse filme estrangeiro. De documentário, eu vou ficar com o OJ, Made in America, que fala sobre a história do jogador de futebol negro e seu julgamento. Numa história de assassinatos. Ficou bem famosa. E eu tô achando que vai ganhar. Esse pegue que fez, é um documentário de oito horas. E o legal é que tem alguns vários documentários disponíveis na internet. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo. Aí vocês podem ver. Eu não sei de vocês, mas no Oscar, o que mais eu fico assim, chateado, é aquelas traduções da galera que traduz o Oscar. Já viu? O cara tá fazendo discurso, tá lá muito empolgado, os caras mal atrasados ou corta, não entende a piada, fala a piada sem entonação ou é uma piada vinculada somente ao povo dos Estados Unidos. Então a galera perde meio foco. Eu fico meio bravo com esses... O canal rebomidando filmes vai estar lá vendo. Porque temos que ganhar. Esse ano após tem um monte de site. Tem vários bolões movendo a internet do Oscar aí. Vou deixar alguns aqui embaixo na descrição do filme, do vídeo. E vocês podem comentar também, pode postar também. Se vocês ganharem, você me manda alguma coisa, tá? Sobre as curiosidades do Oscar, a gente tem algumas, né? Por exemplo, essa mulher, Mary Streep, que já foi indicada 20 vezes pelo Oscar. Sabe o que é isso? É uma longa carreira de trabalho. Essa mulher é muito versátil. A sensação, qualquer filme dela que você lê em qualquer um é de tirar o forno. É sensacional. Mary Streep. Outra curiosidade, na década de 20, né? Mais ou menos, no começo da década de 30, por que se decidiu sobre o nome Oscar? Daí eu fui pesquisar e vi que o tio de um dos funcionários de Hollywood chamava Oscar e parecia muito com a estatueta. Ficou o nome. Que incrível, velho. Vê se pode. Sobre as maiores premiações do Oscar, você tem as grandes premiações do Ben Hurd, de 59, Titanic, de 97, Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, de 2004. Cada um ganhou 11 estatuetas. Aí fica a dúvida. Será que Lala Land vai ganhar essas 11 estatuetas? Vai ganhar mais? Menos? Pelas minhas contas, vai ganhar menos. Porque eu não sou muito fã de Oscar Bates que nem Lala Land, assim. Gosto de um filme com uma baita de uma história por trás, representações de grandes histórias. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um vídeo do canal. Desculpem por estar meio assim, mas estou me sentindo meio doente. Mas eu não pude deixar de fazer um vídeo do Oscar. Se você gostou, dá um like. Compartilha o vídeo para favorecer o canal. Muito obrigado. E torcem aí, hein? O Oscar no domingão aí, pela TNT. Vamos ver. E não deixem de opinar também. Bossa aqui embaixo seus palpites. Pelo menos as categorias principais, que é filme, ator, atriz, ator com adivante, atriz. melhor diretor e a todas as outras de som, se quiser colocar mixagem de som, adição de som, filme estrangeiro e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado. Fui!